Hoje nós vamos conhecer a história por trás da Chacina da Meruoca. Fique ligado e deixe o seu gostei, peço ainda que verifique a sua inscrição e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. O crime conhecido como Chacina da Meruoca ocorreu na localidade do mesmo nome, no município de José de Preita. Foram vítimas dos empresários Luiz Paulo Cronenberg, Vanderli Correia da Silva e Aires da Cunha, além do motorista Manuel de Souza. Eles foram mortos por policiais de elite do COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, e o Comando Curisco da Polícia Civil, que ficaram conhecidos como Esquadrões da Morte. Era um grupo de elite das polícias do Piauí. Participaram da Chacina o Tenente Paulo César Araújo, os soldados Gilvande Souza Barbosa, Renato Gomes da Silva, Antônio Saraivas Santiago e Lincoln Abraão Machado Júnior. Além do policial civil Raimundo Mesquita Lopes, o mesquitão. No dia 16 de fevereiro de 1999, os policiais encurralaram os empresários e o motorista durante a caçada aos assaltantes da agência do Banco do Brasil no município de Altos. Eles haviam roubado cerca de 300 mil reais. Os empresários foram avisados pelo delegado Adhemar Canabravo, de que estava ocorrendo na localidade o cerco aos assaltantes. Mesmo assim, Luiz Paulo Cronenberg e seu grupo decidiram adentrar a mata onde iriam praticar caça esportiva. Os policiais tentaram ludibriar a opinião pública, informando que os empresários e o motorista foram confundidos com os assaltantes por terem reagido à voz de prisão. Diante disso, o Tenente Paulo César propôs ao então secretário de Segurança, Carlos Lobo, que confirmasse a versão. Lobo, ao ouvir a proposta, imediatamente deu voz de prisão ao oficial e a todo o seu grupo. Os responsáveis pela chacina foram presos e condenados. Carlos Lobo contou a nós que, por conta do seu gesto, esteve marcado para morrer durante muitos anos. O Tenente Paulo César disse que, quando sair da prisão, seu primeiro ato será tirar minha vida. Falou o Carlos Lobo, que já é falecido. Ele morreu, lamentavelmente, vítima da pandemia. Lamentava a perda do Carlos Lobo, um grande amigo que nós tivemos. E ele nos contou muitos detalhes sobre esse momento lamentável da vida do país. Muito bem, pessoal. Segundo se apurou na época, a ideia dos policiais era eliminar os bandidos e ficar com o dinheiro. Eles diriam à opinião pública que os valores tinham se perdido na mata. Seria deflagrada, então, uma caça ao tesouro e todas as atenções da sociedade se voltariam para este fato. Eles ficariam livres assim para usufruir da fortuna. O dinheiro foi recuperado apenas em parte, cerca de 34 mil reais. Verdadeiros criminosos nunca foram encontrados. Em 2012, o jornalista Pedro Alcântara assinalou no portal 180 Graus em texto sobre o título Chacina da Meruoca. Dois pesos de duas medidas. A justiça condenou o Estado pela Chacina da Meruoca, aquela em que agentes do Estado, policiais civis e militares, do estido comando por isso, mataram quatro pessoas ao confundi-las com assaltantes na Serra da Meruoca, entre Teresila e União, no dia 16 de janeiro de 1999. O Estado foi ágil em recorrer da decisão para não pagar as indenizações. Mas esse mesmo Estado perdeu o prazo para expulsar dos seus quadros os autores do crime, os policiais. Pedro Alcântara escreveu ainda sobre o assunto Condenados e promovidos. Eles foram condenados pelo Tribunal Popular do Júri e, pasmem, mesmo presos continuam nos quadros da Polícia Militar. O chefe do grupo que matou as pessoas na época era tenente, hoje é mazó. Todos os condenados estão livres, porque cumpriram parte da pena. Alguém deveria responder por isso, disse Alcântara. Quem perdeu o prazo? Por que perdeu? Será que foi de propósito, esquecimento e responsabilidade? Qualquer das hipóteses é crime. Sobre esse lamentável episódio da chacina da Meruoca, eu sempre lamentei profundamente. Na época, eu estava como editor de municípios e editorialista de um dos jornais de maior expressão aqui na época. E claro que eu produzi muitas matérias, inclusive nos dias seguintes a essa chacina, nós produzimos um caderno inteiro falando sobre crimes praticados por policiais militares. Evidentemente que você não pode responsabilizar a instituição policial. Você tem que responsabilizar as pessoas. Você tem que responsabilizar os agentes que, dentro da instituição, a corrompem ou tentam corrompê-la. Na época eram crimes praticamente todos os dias. Todos os dias se matava gente, policiais militares, desses grupos de elite. Muitas vezes gente que não fazia parte do crime. E mesmo que fizesse, caso houvesse o fato, o confronto de fato, poderia se justificar. Mas acontece que os relatos eram completamente díspares daqueles que eram feitos pelos próprios policiais militares. Nós tivemos casos aqui de um jovem no interior do Piauí, na região de Água Branca, ali do Médio Parnaíba, que foi trucidado porque não parou numa barreira policial e teria sido supostamente confundido com um assaltante. De acordo com os relatos de policiais implicados na tragédia, teria reagido aos policiais com arma de fogo, o que não se confirmou. Não havia arma com a vítima, ele não tinha sinais de utilização, de manuseio de arma. Nós tivemos o caso de um evangélico, supostamente evangélico, que foi assassinado na periferia de Teresina, também num suposto confronto com policiais e muitos outros casos. Mas olha, falando sobre essa questão da tragédia, muito me chamou a atenção a questão das famílias. Muitos anos depois, eu vi um depoimento na televisão de familiares das vítimas, dos empresários que estavam sendo entrevistados, os empresários da chacina, onde eles diziam que não tinham recebido qualquer tipo de ajuda do Estado. Na época, o governador era o senhor Monsanto, eles foram lá, foi lá juntamente com o então secretário de comunicação, que hoje é deputado estadual há bem, acho que quase 20 anos, esteve lá junto com as pessoas, fazendo ali a sua média política, o próprio Monsanto, outros políticos, e depois disso eles simplesmente desapareceram. Não deram nenhum sinal a mais de que poderiam prestar algum tipo de ajuda efetiva para essas pessoas, para essas famílias das vítimas. A outra questão que eu gostaria de destacar aqui foi o papel do Carlos Lobo. O Carlos Lobo foi de uma coragem fundamental, coragem que poucos homens têm hoje. Ele foi vereador de Teresina em duas oportunidades, chegou a ser vereador dos mais votados da capital, à época, por conta da sua atuação como jornalista, no rádio, nos jornais impressos, a sua militância no movimento estudantil, participou da campanha das diretas já, mas quando ele foi candidato na reeleição pela campanha das diretas já, depois da campanha, ele foi defenestrado pelas urnas. Vários dos que participaram foram defenestrados pelas urnas, o Carlos Lobo foi um deles. E ele se retirou estrategicamente por muitos anos da política, voltando a servir posteriormente nos governos do Sr. Monsanta como secretário de Justiça e depois como secretário de Segurança, que foi exatamente quando aconteceu esse lamentável episódio da Meruoca. O Carlos Lobo, como vereador, ele discutiu muito a questão da provável existência de petróleo na região litoral do Piauí. Ele também teve, na condição de político, uma participação nacional. Eu até registro isso no meu livro Que País É Esse? Ele, inclusive, me deu uma entrevista e depois eu entrevistei Sebastião Nery, que confirmou tudo que ele me disse sobre a criação do PDT nacional. O nome Partido Democrático Trabalhista quem deu foi o Carlos Lobo. Então ele participou dessa criação do PDT nacional. Mas, enfim, o Carlos Lobo tem toda uma história, uma trajetória focada na defesa do que é certo, na questão da ética. Não vamos falar aqui sobre termos jurídicos, porque ele era um grande jurista, um professor universitário também, mas era defender o que é certo, é a questão ética, o importante, o que vale a pena para um cidadão, o legado que ele deixa para gerações futuras. Então o Carlos Lobo deixou esse legado. E ele, quando o policial disse, olha, nós temos uma quantia, temos aqui essa versão aqui, que os empresários reagiram, eles talvez querendo colocar a culpa, os empresários estariam escondendo alguma coisa, ou teriam participado do assalto ao Banco do Brasil em autos, 300 mil reais. Desses 300 mil reais, somente 30 e poucos mil reais apareceram nas mãos da polícia para a perícia. E o restante? Ninguém nunca mais teve notícia do restante dos valores. Ninguém nunca mais teve notícia dos assaltantes do Banco do Brasil de autos naquela oportunidade. Pode até ser que eles tenham sido presos ou mortos em confrontos posteriores, mas ninguém ficou sabendo que eram eles, porque ninguém ficou sabendo quem eram eles. Este, portanto, é um grande segredo dessa tragédia, um dos grandes segredos dessa tragédia, a chacina da Meruoca, que nós trazemos aqui no canal hoje.